Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e as notícias de hoje são iPhone 8, Ark é adiado, Baby Driver, Pokémon GO e os lendários e o controle de God of War Bom galera, vazou poucas informações sobre o novo iPhone e o iPhone 8, tá certo? E galera, vocês sabem, eu tenho o iPhone 6, eu não peguei o iPhone 7 e eu não sei se vou pegar o iPhone 8 É porque meu celular ainda está funcionando e eu não fico trocando celular só porque lançou um novo Então eu tenho que ver o que esse iPhone 8 vai trazer de tão melhor assim, né? Se ele já trouxer no iPhone 8 normal aquela câmera que tem na parte de trás do Plus, do 7 Plus, eu acho que é uma boa já Porque é uma câmera muito foda mesmo, mas eu não quero um iPhone grandão Mas de qualquer jeito, o iPhone 8 novo aparece que não terá mais o botão Home e vai ser a tela completa, né? E aí, essa é a pouquinho da informação que a gente tem, né? Que vai ter essa questão com essa tela completa, pode ser um pouquinho maior porque vai ter mais espaço E que não terá mais o reconhecimento de digital porque não terá mais o botão Home para se fazer E aí é que vai entrar o reconhecimento facial Porque os rumores que estão saindo é que a Apple vai focar muito em reconhecimento facial agora E tem que ser porque você bota o dedo aqui rapidinho e ele já desbloqueia o seu celular, tá ligado? Então, o reconhecimento facial tem que ser muito bom, você tem que olhar para o celular e já desbloquear Porque senão fica meio tosco E aí vamos ver se a tecnologia da Apple vai vir A gente já sabe através de outras informações que saíram há um tempo Que a Apple está investindo pesado em questão de reconhecimento facial Então, realmente, talvez seja isso que vai acontecer mesmo Bom, galera, o jogo, né? Ark Survival Evolved ia ser lançado nesse mês, dia 9 Só que ele foi adiado em duas semanas Só para vocês entenderem, o Ark já está aí há mó tempão, há anos Mas ele nunca foi lançado oficialmente, ele estava em Early Access até agora E os caras já estão milionários só do Early Access Então imagina quanto é que sair E aí eles adiaram para ver como é que é e tal Eu não sei como é que esse jogo vai sair porque eu joguei Ark há pouco tempo E o jogo continua muito bugado, com muitos problemas, todo zoado O jogo é legal? Claro, muito legal Mas tem muitos problemas e... Não sei se vai resolver isso aí, não Mas quem sabe, quem está esperando o Ark há tantos anos Vai poder pegar esse mês A não ser que eles adiem de novo Bom, gente, eu queria fazer um comentário rapidinho Sobre Baby Driver, né? Que é o filme novo que saiu Que é muito bom Eu vi anteontem, se eu não me engano E eu gostei demais Que é uma história, é um filme de heist, né? Um filme de assalto Grandes assaltos com planejamento, não sei o que E é um dos filmes de heist mais legais que eu já vi na minha vida Tem uma temática, a temática não é original É um filme de heist, mas... Mas a ideia de como as músicas são introduzidas nesse filme E que tem a ver com o personagem principal É muito foda A única coisa que eu achei que esse filme podia ter um pouquinho mais Era mais cenas de carro Porque o bagulho é que o moleque é um motorista absurdo Dirige muito, é insano e tal E a gente não vê tantas cenas de fuga assim Infelizmente Porque as que tem, são incríveis Os atores são fantásticos O Kevin Spacey é maravilhoso O Jamie Foxx é... O Jamie Foxx é Deus, né? Jamie Foxx é Deus Cada cena que ele tá, ele rouba a cena Isso porque ele faz um personagem que é pra você odiar Mas ele é tão incrível que... Nossa E os outros personagens também são muito bons Tem a participação do John Bertal Que é o Shane do Walking Dead E o Punisher do Demolidor Só que é muito pouquinho Eu achei que ele ia aparecer mais Aparece muito pouco E o ator principal O nome dele é estranho Aquele cara que fez a culpa nas estrelas E fez o Divergente também Ele manda muito bem Ele é muito bom ator Esse garoto Só que os filmes que ele fez anteriormente São meio... É, mas esse não Ele é o personagem principal E ele manda muito bem o filme inteiro Eu gostei muito E recomendo que a galera vá ver o Baby Driver E cara, eu vi um negócio aqui Que é uma parada meio incrível Um artista Um artista chamado Devin Smith Fez um controle DualShock Inspirado no God of War A gente já viu alguns parecidos com esse Mas esse aqui Pra mim disparado é o melhor Taca aí a imagem Dê uma olhada Tem até a parte da frente E a parte de trás Esse DualShock 4 É o trabalho do artista Devin Smith Ele tem adorno de pele e pano Tudo feito à mão Uma coisa linda Fala que o touchpad Tá coberto por um revestimento de pele Mas funciona E atrás tem as runas Que se iluminam Quando o controle está ligado Não tá pra vender esse controle Infelizmente Mas ele deve ficar exposto Em alguns lugares E provavelmente a Sony vai ver isso Porque ficou lindo demais E esse é o tipo de coisa Que a Sony deveria fazer Na verdade não só a Sony Mas eu acho que a Sony e a Microsoft Deveriam investir Em controles assim Porque a gente vê os controles Personalizados E obviamente a Microsoft Faz muito melhor do que a Sony Mas é uma coisa meio simples Podia ser uma coisa complexa Desse jeito Esse nível de personalização Altíssimo Porque a gente gosta disso E a galera Ia pagar um preço mais caro Por isso Não tem problema Sabe Imagina um controle desse aqui Sendo vendido na época Que o Godfrey foi lançar Meu Deus do céu Vender muito Vai vender muito Bagulho lindo Lindo Fantástico Bom galera Finalizado por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais jogo mais um vídeo Valeu